A beleza das terras vai moldurar O quarto lendário que não é esse Goiás Olhando pro mundo que vem descansar No colo morno de suas fontes naturais Caldas novas, o estranho mistério Da água quente brotando do chão Se reflete no valor do teu povo De alma ardente e calor no coração Tem sol diferente querendo dourar As águas melhores desse imenso país E a rede de fontes se estende a esperar Palmos maternas, carinhosas e gentis Caldas novas, o estranho mistério Da água quente brotando do chão Se reflete no valor do teu povo De alma ardente e calor no coração Tudo que é presente merece louvor Os mais belos poemas, as mais belas canções Foi toda a sua vida um hino de amor Sem preconceitos, sem racismo e ambições Cláudas novas, o estranho mistério Da água quente brotando do chão Se reflete no valor do teu povo De alma ardente e calor no coração Aplausos 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 Aplausos